Rock and Roll Ou eu vou inaugurar Oi, Tony, oi Vou acorrer Nessa escola matricular Todo brotinho pra ser legal Tem que aprender a sorrir Tem que saber dançar O rock Rock Roll Rock 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 Yeah, yeah, yeah Oh Todo brotinho pra ser legal Tem que aprender a sorrir Tem que saber dançar O rock and roll legal Vai ser sensacional Ou, 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 ou Eu vou inaugurar Oi, Tony, oi Vou acorrer Nessa escola matricular Todo brotinho pra ser legal Tem que aprender a sorrir Tem que saber dançar O rock and roll legal Vai ser sensacional Ou, 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 ou Eu vou inaugurar Eu digo, ou, ou, ou Eu vou inaugurar La, 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 la Obrigado.